Percebe que esse parâmetro conversionRates está sendo repetido a cada invocação? E é exatamente o mesmo parâmetro, aqui é uma propriedade de objeto. Mas não importa, poderia ser um segundo argumento dessa função. Mas você percebe que esse argumento está sendo repetido aqui nessa invocação? Existe uma forma de evitar essa repetição de argumento a cada invocação de uma função. E essa forma se chama Curring. Vou escrever para você Curring. Em linguagens puramente funcionais, como Haskell, por exemplo, toda função que precisa receber mais de um argumento é currificada. O inglês seria Curried. Ela se torna uma Curried Function. O que significa uma função ser uma Curried Function? Uma função currificada. Significa que se a função precisa receber mais de um argumento, ao invés de receber os dois argumentos de uma vez, ela retorna outra função que recebe esse argumento. Então, como que o Curring pode ser traduzido nesse caso? Olha só, por enquanto eu vou comentar esse código. Vou declarar uma const x por enquanto. Não quero pensar em nome de função agora. A x vai receber o retorno dessa invocação da getOptions. Só que nessa invocação eu vou inserir só um parâmetro, que é exatamente o parâmetro que está se repetindo nas duas invocações. Certo? Ao invés de chamar essa função de getOptions, eu vou chamar ela de getOptionsFn. fn é uma abreviação para function. A getOptionsFn, fn não, fn, ela é uma Curried Function. Por quê? Porque ela vai ser invocada recebendo este argumento e vai retornar uma outra função. E essa outra função é que vai receber Selected Rate. Como assim? Olha só, aqui na getOptionsFn, eu vou especificar aqui como parâmetro. Ela recebe ConversionRate e ao invés de retornar os options, ela vai retornar uma função que recebe como parâmetro um objeto que contém a propriedade SelectedRate. Feito isso, o que vai acontecer aqui? Se x está armazenando o retorno de getOptionsFn, e getOptionsFn recebe um parâmetro e retorna essa função, isso significa que x está armazenando a referência dessa função, certo? Tanto é que se, aqui abaixo, eu inseri um console.log que recebe x como segundo argumento, na SelectedRate não, é x. Está aqui a função que x armazenou. Ou seja, quando getOptionsFn é invocada, ConversionRate é inserida como argumento e recebida nesse parâmetro ConversionRate, e esta função é retornada. E essa função contém dentro dela uma referência do parâmetro ConversionRate. Então, essa função é uma closure. Por que ela é uma closure? Porque o fato dela usar ConversionRate nela faz com que esse parâmetro ConversionRate, o valor desse parâmetro ConversionRate, seja enclausurado. Por que enclausurado? Porque toda vez que essa função, que está armazenada em x, for invocada, ela vai buscar o valor de ConversionRate. Beleza? Como x armazena essa função, isso significa que você pode invocar essa função. E como essa função x, se você invocar, um erro dizendo que não é possível fazer Destructuring em uma propriedade SelectedRate de Undefined é exibido. Por que? Porque está tentando fazer um Destructuring em Undefined. Por que Undefined? Porque lembra que essa função precisa receber por parâmetro um objeto que contém uma propriedade SelectedRate, ou seja, a invocação de x precisa receber um objeto que contém uma propriedade SelectedRate armazenando, por exemplo, o SD. Quando isso acontece? Bom, está aqui os Options. Feito isso, agora que eu vi que x está me retornando os Options, agora eu vou pensar no nome dela. Qual nome eu posso dar para ela? Então, exatamente, o mesmo nome que estava sendo usado antes pode ser usado na função GetOptions. E agora, ao invés de invocar a GetOptions repetindo ConversionRate, basta invocar a GetOptions com o objeto com a propriedade SelectedRate. Feito isso, se você testar, os Options continuam aqui dentro dos Selects normalmente, mas agora você evitou ter que inserir uma propriedade repetida ConversionRate aqui nesses dois objetos. Então, esse é um dos benefícios do Curry e é o benefício que eu foquei em mostrar aqui, evitar repetições de argumentos de funções.